Olá pessoal, então nessa videoaula a ideia é demonstrar para vocês como a gente pode resolver um problema de escalonamento de tarefas, um problema real em Python e à medida que a gente for realizando a solução desse problema, a gente tentando entender, aprender um pouco sobre técnicas de solução de problemas envolvendo o desenvolvimento de algoritmos em Python a minha ideia não é editar muito essa aula, então ela vai ficar um pouco longa, mas eu quero justamente dar acesso à minha forma, à minha estratégia, à minha forma de pensar a solução aqui enquanto for resolvendo com vocês para esse problema que eu peguei, o que eu criei aqui foi uma planilha que mostra todo o currículo de um curso de engenharia então essa planilha aqui ela tem todas as disciplinas de um curso de engenharia, não interessa qual curso, é um curso real, de uma universidade real eu mudei um pouco os nomes das disciplinas, mas é um curso de engenharia e aqui nós temos a carga horária por semestre de cada disciplina, carga horária semestral da disciplina e os pré-requisitos, então tem uma coluna aqui que são os pré-requisitos, certo? o que significa que para tu conseguir cursar, por exemplo, essa disciplina que é a disciplina 8, cálculo B que tem uma carga horária de 90 horas, tu precisa o que? tu precisa ter cursado já a disciplina número 1 que é cálculo A, certo? e assim por diante, então nós temos aí várias disciplinas que têm pré-requisitos quando tem mais de um pré-requisito, o que eu fiz aqui, eu coloquei separado por ponto e vírgula então nós temos aqui algumas disciplinas sem pré-requisito, algumas com 1 pré-requisito, algumas com 3 ou até 2, 3 pré-requisitos não chega a ter 4 nenhuma não e além disso, nós temos os horários dessas disciplinas, como é que eu codifiquei os horários? aqui o que eu fiz é que eu escrevi um número inteiro, onde o primeiro dígito diz o dia da semana nesse caso aqui, eu tenho aulas na segunda-feira 0730, quer dizer que começa às 7h30, certo? e cada número desses é uma hora de aula na semana, então aqui tem segunda-feira às 7h30, segunda-feira às 8h30 quarta-feira às 7h30, quarta-feira às 8h30, sexta-feira às 7h30, sexta-feira às 8h30 essa aqui, quinta-feira às 10h30, quinta-feira às 11h30, são duas horas por semana disciplina de 30 horas no semestre, e assim por diante alguns casos, como aqui física 1, carga horária de 75 horas no semestre ela tem três opções de horário, e se vocês olharem, o que acontece aqui é que só muda essa primeira, né, essa primeira esse primeiro slot, né, então o que aconteceu é que eu separei por espaço daí, então, eu tenho uma opção que é segunda-feira às 13h30, depois terça às 8h30, terça às 9h30, quinta às 8h30 quinta às 9h30, ou segunda-feira às 14h30, daí terça às 8h30, terça às 9h30, quinta às 8h30, quinta às 8h30, quinta às 9h30 quinta às 9h30, quinta às 9h30, quinta às 9h30, quinta às 9h30, tá, então por que que só muda, né, um dos slots ali na segunda-feira? é que essa disciplina de física, ela tem um momento de laboratório e como o laboratório não comporta, né, tantos alunos a turma se divide em três, então são três turmas que para as aulas teóricas elas são combinadas, mas para as aulas de laboratório elas são separadas, então tu pode escolher, né, uma dessas, tá e assim por diante o que eu quero fazer com isso aqui, tá, a minha ideia para esse problema é o seguinte eu quero saber, eu quero ter um código, um algoritmo que vai dizer para mim, é, para um aluno que tem disponível uma certa carga horária por semestre, digamos que eu tenho um aluno que ele só pode se dedicar 240 horas por semestre ele trabalha, ele não pode fazer mais que isso, né eu quero que ele me diga em quantos semestres eu consigo concluir o curso eu quero não só isso, eu quero saber que disciplinas eu posso cursar em cada semestre respeitando as dependências, né e respeitando para que não se tenha conflito de horários né, então esse é o probleminha que eu estou sugerindo aqui é um probleminha de escalonamento de tarefas, certo tá, vamos tentar então resolver esse problema, tá é, para começar, tá o que a gente pode fazer aqui, tendo uma planilha aqui do Google Sheets, certo é, exportar essa planilha, tá então, se eu expandir aqui o menu tá, dá para ver aqui não dá para ver muito bem na tela mas não importa muito aqui, eu vou em, onde eu acho que é em share não é share aqui eu faço import download, né é, em download eu tenho a opção de exportar como comma separated value, né ponto CSV, tá esse esse formato aqui, o que que ele faz é que ele vai separar cada linha dessa minha planilha vai ser uma linha do arquivo e cada coluna vai ser separada por uma vírgula então eu vou ter o valor, vírgula, valor, vírgula, valor o valor que está no conteúdo da célula e daí o final da linha uma nova linha, né e assim por diante a gente pode então fazer isso tá baixei então esse arquivo é agora eu vou usar o collab então para implementar o meu a minha solução, tá para usar o collab aqui o que eu vou fazer agora logo de início para evitar o trabalho de subir o arquivo em algum lugar enfim, toda uma história aqui eu vou só é, abrir essa pasta aqui e vou upar o arquivo, certo fazer o upload dele aqui vocês não vão enxergar minha tela por uns segundos né, mas eu vou escolher a o arquivo que eu acabei de baixar eu vou só renomear ele também para ficar mais fácil de acessar tá, vou chamar de disciplinas.csv ok tá então tá aqui o meu arquivo tá agora que eu tenho o meu arquivo eu posso é abrir ele certo como é que eu faço para abrir um arquivo em python né eu posso eu uso o que a gente chama de file descriptor né f igual é open é um comando open é um comando nativo do python né aí eu dou o nome do arquivo no meu caso é disciplinas.csv se eu não lembro eu posso olhar aqui né é esse nome aqui certo e eu vou abrir ele para leitura certo tá isso aqui então significa que eu vou abrir um arquivo é disciplinas.csv para leitura tá esse comando open ele recebe dois argumentos é o nome do arquivo e o que eu quero fazer com ele no caso r de read e ele vai retornar um um objeto que eu vou colocar nessa variável f tá então vamos executar esse código aqui ver se ele vai dar algum erro não deu erro nenhum tá e tá o que eu faço com isso a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer né agora esse file descriptor ele me permite por exemplo ler linhas desse arquivo né esse arquivo eu sei que ele é separado por linhas né já por padrão se eu quero ver as linhas do arquivo eu posso é usar o o método readlines né por exemplo se eu uso f.readlines não leva argumento nenhum né esse essa função né é um método da classe é desse file descriptor aqui tá então quando eu chamar essa função ele vai retornar uma lista com strings né uma lista de strings onde cada string é uma linha do arquivo tá eu posso chamar essa lista de é lines por exemplo certo são as linhas do arquivo beleza tá a gente pode daí imprimir as linhas do arquivo né se eu mandar imprimir assim ele vai imprimir uma lista certo ele vai imprimir um abre colchetes daí um abre aspas e daí a primeira string que é a primeira linha fecha aspas uma vírgula abre aspas uma outra string que é a segunda linha fecha aspas e assim por diante tá vai ser uma uma lista bem comprida não vai caber na tela né vamos ver aqui olha aí tá então a gente tem aqui uma lista eu sei que é uma lista porque ele começa com essa é esse colchete né aí abre aspas simples aí eu tenho aqui o cabeçalho né índice era a primeira célula vírgula nome da disciplina segunda célula né vírgula caga horária bom agora ficou né eu não botei o r tá então é como tá aqui né índice nome da disciplina caga horária pré-requisitos vocês vão notar também que ao final da primeira linha então a primeira linha acaba aqui certo em horários e daí não tem mais linhas tá aí o que eu tenho aqui é um barra n essa barra invertida tá ela é na verdade um carácter tá isso aqui a gente chama de escape code tá escape code é um código que precede com uma barra e daí uma letra onde essa barra é invertida e a letra combinados eles representam um tipo de carácter que não tem um símbolo padrão pra ele porque se tivesse um símbolo que nem a letra S que tá aqui né que nem a letra H eu só colocava aquele símbolo ali na verdade esse barra n por acaso é o carácter que representa uma nova linha ou seja quando eu vou imprimir o barra n o que ele faz é que ele dá uma nova linha né ao invés de imprimir um símbolo na tela tá como aqui eu não tô interessado em imprimir novas linhas eu mandei imprimir uma lista certo aí ele vai ao invés de executar vamos falar executar essa nova linha dar uma nova linha aqui onde aparece o barra n ele resolveu só colocar a barra e o n pra assim ter uma representação ali compacta né que não vai bagunçar toda a visualização aqui da lista né e assim por diante agora a primeira linha que tem os elementos nela né então aqui eu tenho o índice o nome da disciplina cálculo A ela é de 90 horas não tem pré-requisito né então tem uma uma parte vazia tudo separado por vírgulas né aqui os horários dela só tem um horário disponível né e uma nova linha né e assim por diante tá vamos lá olhar a física como é que ficou então esse último elemento pra física a gente tem um horário separado por espaço outro horário certo separado por espaço e outro horário são três horários e daí o barra n tá então na verdade toda essa coisa que tá em azul aqui bem grande é o que tá depois dessa vírgula é um um texto né que aparece ali pra aquela célula certo isso aqui a gente pode abrir num laço certo por exemplo eu posso fazer um laço em python né a gente pode iterar sem usar índices né então eu posso por exemplo for line in lines ele vai iterar onde o valor de line vai ser uma linha de cada vez dessa lista um elemento de cada vez dessa lista né e pra cada elemento eu posso dar um print line por exemplo nesse caso ele tá mandando imprimir a string não uma lista certo quando ele manda imprimir a string aí sim esse barra n não vai aparecer ele vai executar a barreira e vai dar uma linha em branco então se vocês vão ver que quando a gente vai executar esse comando print aqui ele vai dar uma linha em branco entre cada linha do arquivo né olha que interessante então ele imprimiu rápido né parecia que começava no 20 é que a gente não viu a primeira linha né a primeira linha na verdade é essa aqui aí tem uma linha em branco né que tá aqui embaixo e depois a terceira linha aí a quarta linha em branco é a quinta linha e assim por diante né então tá aí a gente pode então assim visitar as linhas do arquivo tá beleza mas antes a gente seguir avançando né isso aqui eu tô pensando em voz alta e conversando com vocês né antes da gente seguir avançando seria interessante a gente conversar um pouco sobre qual vai ser a nossa estratégia pra resolver esse problema aqui tá uma estratégia que eu quero propor é a estratégia de escalonamento de tarefas né pra uma linha de produção manual a estratégia de alocar primeiro as tarefas de maior tempo né que sejam que respeitem a regra de pré-requisito no caso aqui né o nome que a gente dá pré-requisito certo então a minha pensando em voz alta né minha estratégia seria primeiro ordenar essa lista aqui por carga horária ou carga horária né até podia mudar mas agora eu já exportei enfim né ordenar por carga horária a lista do maior pro menor notem que a gente vai ter várias disciplinas né que tem a mesma carga horária mas tudo bem né tudo bem vamos ordenar do maior pro menor aí depois que eu ordenar por carga horária eu pego a primeira disciplina e olho se eu tenho os pré-requisitos né se eu já cursei as disciplinas que eu posso que eu preciso né pra poder liberar aquela se não eu vou pra próxima e assim por diante tá assim que eu encontrar uma pra qual eu tenho todos os pré-requisitos por exemplo né na primeira passada é se eu tiver calcular eu não sei se 90 se 90 vai ser o maior número acho que é né tá eu não vejo nada maior que 90 aqui então por exemplo calcular seria um candidato aí pra primeira disciplina então tem 90 horas né tá e não tem pré-requisito beleza posso fazer essa disciplina certo aí eu vou eu vou alocar eu vou ver se os horários que eu preciso alocar já não estão alocados pra aquele semestre e eu faço isso até completar todas as horas que eu tô disposto a cursar naquele semestre por exemplo 240 horas então eu preciso dessa variável também né tô pensando aqui eu preciso saber qual é o número máximo de horas que eu vou disponibilizar por semestre né e eu repito o processo daí respeitando então vou somando a carga horária respeitando pré-requisitos eu tenho que ver se eu atendo os pré-requisitos eu tenho que ver também se eu tenho os horários disponíveis né e eu vou falar um pouco mais depois sobre pré-requisitos e horários disponíveis tá mas assim já adianto pra vocês que o interessante é que a gente vai percorrer essa lista de disciplinas num laço pode ser um laço for por exemplo um laço while né a gente vai fazer um laço que vai percorrer a lista de disciplinas e pra cada disciplina a gente vai percorrer ainda a lista de pré-requisitos né que aqui na tela tá aparecendo os pré-requisitos únicos mas às vezes é dois às vezes vai ter três pré-requisitos né então eu tenho que percorrer os pré-requisitos e percorrer também a lista de horários disponíveis tá então eu vou ter laços dentro de laços ou seja quando eu vou percorrendo as disciplinas pra cada disciplina eu tenho que percorrer os pré-requisitos e percorrer os horários né outra coisa que eu tô pensando em voz alta que vai ser interessante também é que no caso do pré-requisito tá eu tenho que ter o pré-requisito já pra poder cursar a disciplina então eu vou ter um conjunto de disciplinas que eu já cursei e daí por exemplo se eu já cursei a disciplina 1 e a disciplina 9 eu posso liberar a 14 né porque ela depende da 1 e da 9 então no caso da coluna D eu vou ter que ter uma lista de disciplinas que eu já cursei ou um conjunto de disciplinas que eu já cursei eu tenho que poder consultar se essas disciplinas aqui estão lá já pra coluna E é o contrário porque pra eu poder cursar por exemplo essa disciplina aqui né eu tenho que ter esses horários disponíveis então eu vou ter que ir alocando também em outra variável todos os horários que eu já estou usando e ver se os horários que eu quero usar agora estão todos livres quer dizer eu não posso estar já usando nenhum dos horários que eu usei então onde na coluna D eu vou verificar se o 1 e o 9 pertencem ao conjunto já pra poder liberar essa disciplina na coluna E eu vou ver se 2 1 0 30 2 1 desculpa 2 1 0 30 2 1 1 30 4 1 0 30 4 1 1 30 se esses números não estão na lista de horários já alocados pra aquele semestre tá e aqui vai ser assim vitalício né digamos eu cursei uma disciplina não posso discursar ela não posso desfazer essa eu já cursei então uma vez que eu cursei uma disciplina isso vai servir pra o resto do curso né já os horários vão valer só pro semestre quando começar um novo semestre eu esvazio e daí começo de novo tá essa é a ideia aqui desse probleminha certo vamos ver então vamos lá como é que a gente vai resolver isso aqui bom primeiro vamos ordenar então isso aqui né ordenar as linhas eu vou descartar já a primeira linha não me interessa a linha do cabeçalho eu sei o que eu quero tá então eu não vou usar cabeçalho tá pra separar como é que a gente pode fazer isso aqui eu tô pensando eu tô pensando que a gente poderia por exemplo fazer uma lista de listas ou fazer uma lista separada pra cada coluna e várias formas aí de lidar com esse com esse problema né uma forma também seria uma lista de dicionários né onde eu tenho um dicionário pra cada linha onde eu tenho os valores são o índice o nome da disciplina etc etc né seria uma forma também de fazer tá é se eu fizer listas separadas na hora de tentar ordenar essas listas eu vou ter o problema de que eu tenho que ordenar todas elas é junto né eu tenho que manter a ordem delas tá então eu tenho que cuidar pra que pra que eu não esculhambe né a ordem certo então pra evitar problemas eu tô pensando que o mais interessante nesse momento vai ser fazer pode ser uma lista de listas né onde eu vou ter que quebrar por enquanto né isso é uma lista de strings né então isso aqui é uma string isso aqui é outra string né é podia fazer só uma lista de listas tá então essa string vai virar uma lista tá e daí a gente ordena ela aí fica tranquilo de ordenar tá como é que a gente vai fazer pra transformar essa string numa numa lista né pra isso a própria string tem um método tá que eu vou mostrar aqui embaixo olha deixa eu apagar isso aqui que isso aqui vai atrapalhar um pouco por exemplo se eu tiver uma string assim um dois três separado por vírgulas né se eu chamar o método ponto split e passar como separador é o parâmetro agora né então o objeto string ele tem um método split pra que serve esse método pra separar essa string em substrings tá e o que ele vai fazer é criar uma lista de substrings buscando usar esse parâmetro que eu passei aqui como argumento da função né usar isso como separador tá então vamos lá executando isso olha eu tenho uma lista de três strings por que que eu disse string não caractere porque em python né não existe essa diferença tá em c a gente tem o caractere e tem a cadeia de caractere né que é a string aqui em python é sempre uma string tá então mesmo com um caractere ele já se comporta como string posso concatenar posso endereçar e tal e tal tá inclusive a string vazia tá isso é só duas aspas sem nada dentro né bom quando a gente faz esse split então a gente separa por vírgulas beleza vamos tentar então fazer o que vamos tentar separar então cada linha né como é que eu posso fazer isso bom eu posso fazer um laço né ou seja vamos apagar aqui de novo como é que eu fiz o laço antes pra cada linha em lines né eu posso calcular line ponto split vírgula tá agora isso aqui teria que gravar em algum lugar certo e isso aqui que eu gravei em algum lugar nesse A por exemplo eu vou fazer pra cada linha e daí eu tenho que botar ele numa lista por exemplo né eu tenho que pra construir uma nova lista então eu vou dar um eu vou dar um append né eu vou ter uma lista é de dados por exemplo e eu vou dar um append append é quando a gente inclui alguma coisa ao final da lista né desse A tá eu tenho que criar essa lista dados ela não existe então eu tenho que fazer né dados igual por exemplo lista aqui eu criei uma lista vazia tá outra forma de criar uma lista vazia é só botar os dois colchetes assim certo isso aqui é uma lista vazia tá é a mesma coisa tá construí esse é o construtor do objeto lista é uma lista vazia e daí pra cada linha das minhas linhas do arquivo eu vou separar por vírgula então eu vou ter uma lista de strings e essa lista de strings vai ser um um elemento dessa minha lista dados então é uma lista de listas de strings certo é uma lista onde cada elemento é uma lista de strings, tá? Então, uma lista de listas onde cada elemento é uma lista que é uma sublista, né? Então, cada elemento da lista principal é uma sublista que representa aquela linha, né? Outra coisa que eu posso fazer é indexar, né? Quando eu tenho uma lista, tá? Digamos que isso aqui é a minha lista o x, né? Se eu não quero pegar o primeiro elemento, eu posso fazer assim, por exemplo, do segundo em diante, porque o primeiro é 0, né? O que é x0? x0 é 1, né? Primeiro elemento. Pra não confundir, vamos botar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, né? Agora x0 é 10, né? O x1 é 20, certo? Se eu quero endereçar um intervalo, por exemplo, eu quero do segundo até o fim, eu ponho x1, dois pontos. Ele vai ser a sublista, 20, 30, 40, 50, 60, tá? Se eu quero fazer do início até o penúltimo, aí eu uso o número negativo, menos 1, ele vai parar no 50, certo? 10, 20, 30, 40, 50, ou eu quero do segundo até o penúltimo. Posso fazer intervalos, né? Tá? Então, a gente pode assim, fazer o que a gente chama de slicing de listas, tá? E tu pode contar positivo aqui também, tá? Então, não precisa ser negativo. Negativo conta de trás pra frente, positivo conta de frente pra trás, né? Sentido direto. Notem que o último número, ele é sempre um depois do último, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4. O elemento, o quarto elemento, seria o 50. Mas ele imprimiu só até o 40. Por quê? Porque ele não inclui o último, tá? Em Python, sempre que tu endereça intervalos, tá? O primeiro é inclusivo. O segundo, que é o início, ele é inclusivo. O final, ele não é inclusivo, tá? Ele não inclui o último elemento, tá? Isso aqui tem que ter cuidado, tá? Então, por exemplo, se eu quero ignorar o cabeçalho dessa minha, a primeira linha do meu arquivo, lembra que é uma lista de strings, onde cada string é uma linha. Então, a primeira, o primeiro elemento dessa lista é a primeira linha do arquivo. Eu posso, nesse laço mesmo, olha, eu posso ignorar, eu posso dizer, não, for line, in lines, mas começando do segundo elemento até o final. Olha que interessante. Aí, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar a primeira linha e ele vai separar por vírgulas e dar um append em dados. Vamos ver como é que ficou dados. Então, é uma lista de listas, certo? A primeira lista está aqui. Aí, o primeiro elemento vai até fechar o colchete de dentro, olha, até aqui. Essa é a primeira linha. Na verdade, é a minha segunda linha do arquivo, já é a primeira linha de dados, né? Eu ignorei a primeira linha do arquivo, que era a linha de cabeçalho, né? E nota que é tudo string, está tudo separado por aspas, né? Então, a string do dígito 1, a string cálculo a, a string dos dígitos 9 e 0, uma string vazia, quer dizer, não tem dependência, e assim por diante. tá? Beleza. Agora, então, eu vou querer fazer o quê? Bom, é, esse índice aqui, na verdade, tudo que é número, né, eu quero converter para número. Ah, e tem outra coisa, eu quero remover, eu quero remover essa última, esse último caractere que é a nova linha também. da mesma forma que eu fiz aqui em cima para remover a primeira linha do meu arquivo, eu posso remover o último caractere de cada linha também. Antes de fazer o split, olha, eu posso dizer que eu pego do início até o penúltimo, lembra? Para cada linha. Agora, não tem o barra N ali, olha, tá? Beleza. Então, agora, tá, já sei, então, o que eu quero fazer, eu vou ter um probleminha quando eu quiser converter agora esses números para inteiros, eu vou ter um probleminha quando eu tiver uma coisa vazia, assim, né, talvez. Eu estou já pensando aqui se isso aqui vai ser um problema ou não, tá? Mas vamos por partes, né, não vamos, não vamos, se preocupar com uma coisa que não, um problema que não chegou ainda, não tanto ainda, né, vamos, vamos converter, então, agora, cada um desses para o seu formato, tá? Eu poderia, assim, ó, como isso aqui já é uma lista, como isso aqui é uma, é uma lista, né, o retorno, esse A, né, vai ser uma lista, tá? Para cada linha do arquivo, o que eu posso fazer, é, ao invés de receber em A, eu posso já receber B separado em variáveis, né, eu tenho o ID, o Python permite isso, né, eu tenho o nome da disciplina, eu tenho a carga horária, né, eu tenho os pré-requisitos, vamos chamar de PR, e eu tenho os horários, H, H, S, vamos pôr, para ficar no pulado, né, um, dois, três, quatro, cinco colunas, né, índice, nome da disciplina, carga horária, para requisitos e horários, beleza? Aí, por que que eu posso fazer isso, tá? Porque em Python tu pode fazer isso, né, tu tem, por exemplo, é, 10, teste, 1, 2, 3, eu posso dizer, x, y, z, igual a 10, teste, 1, 2, 3, e daí se eu mandar imprimir, x, ele é 10, 1, 2, né, se eu mandar imprimir y, ele é teste, tá, se eu mandar imprimir z, ele é 1, 2, 3, ah, então eu posso fazer isso, desde que, né, eu saiba, né, que eu vou ter sempre cinco elementos, né, note que esse split, ele, isso aqui vai dar errado, se eu tiver uma linha onde uma vírgula está faltando, já não dá certo, tá? Por isso o cuidado que eu tive também de separar com ponto e vírgula, esses horários, essas dependências, porque se eu botasse vírgula aqui dentro, eu ia ter um outro problema para resolver, tem solução, dá para fazer, mas é um pouquinho mais difícil, tá, e eu teria que usar talvez uma biblioteca externa que eu não queria, tá? Então estou separando por vírgulas, beleza, eu sei que vou ter sempre cinco, tranquilo, vamos colocar o id, né, o id vai ser um inteiro, eu posso transformar ele no inteiro, fazendo isso, né, transformar no inteiro, isso é um cast que a gente chama, tá, ele era uma string, quando eu dou int da string, ele vai transformar no inteiro, tá, aqui eu tenho que ter um cuidado, tá, pelo seguinte, vamos escrever aqui, vamos dizer que eu tenho uma string que é 90, tá, 90 é uma string, tá, aí digamos que eu quero transformar em inteiro, int 90, vai desaparecer as aspas, vira um número inteiro, certo, tranquilo, mas se eu tiver, por exemplo, uma, um vazio, ele vai dar um erro, ele não aceita, ou se tiver uma coisa tipo 90, escrito em, por extensos, também vai dar erro, eu preciso ter um número válido, tá, inclusive, eu acho que ele vai dar um erro se eu botar 90.3, né, porque isso aqui é ponto flutuante, não é inteiro, ó, também não aceita, tá, então tem-se 90, ou 91, ou um número inteiro, tá, então o ID, e tudo, né, que eu tentar converter para inteiro aqui, eu tenho que cuidar que seja mesmo o número inteiro, tá, converti, converti o ID, o nome eu vou deixar assim, né, vai ser só para visualização, a carga horária, vai ser um inteiro também, aí o PR, a lista de prioridades, aí vai ser uma outra lista, puxa professor, mas é uma lista dentro de uma lista, dentro de uma lista, sim, sim, então para cada linha onde eu tiver, desculpa, eu falei prioridades, os pré-requisitos, não é, para cada linha onde eu tiver pré-requisitos, eu vou ter ainda uma sub, sub lista, a lista da lista da lista, que é a lista de pré-requisitos, tá, então meu PR, eu vou transformar de uma string para uma lista de pré-requisitos, ela é separada por ponto e vírgula, né, então eu posso fazer um PR.split, usando ponto e vírgula, então eu vou ter uma lista de pré-requisitos, tranquilo, é, entretanto, esse PR, tá, ele ainda vai ser, uma lista de, de strings, certo, então para cada string eu quero transformar num inteiro também, tá, aqui, eu podia fazer um outro laço, tá, mas assim, como é uma coisa, é, é só uma lista de inteiros simples, não tem mais sub lista aqui dentro, felizmente, né, eu posso usar uma conversão, usando lista dinâmica, tá, eu posso fazer uma regrinha, como é que é a lista dinâmica, né, a gente abre um, a gente cria uma lista fazendo o que, né, eu criei agora há pouco, 10, 20, 30, 40, isso é uma lista estática, né, assim eu criei uma lista, certo, um outro jeito de criar uma lista usando uma função, por exemplo, eu posso dizer que é, x para x no range 4, né, ou 5, 0, 1, 2, 3, 4, criei uma lista, né, e o que que é esse x for x in, e isso aqui é um laço, quer dizer que eu vou, esse aqui é que nem um laço for normal, né, o meu x vai iterar usando essa regra, e vale até desse jeito, podia ter sido feito, tá, de qualquer jeito que tu, como tu faz um laço for normal, e aqui é a regra para cada elemento dessa lista que eu estou criando, então, por exemplo, se eu tiver 10 vezes x, né, ou se eu quiser transformar em uma string, cada elemento, tá, então aqui eu posso fazer isso, isso aqui é uma lista, tá, então eu posso dizer for x in nessa lista, eu vou fazer int x, isso aqui vai ser uma lista dinâmica, tem que ter o colchetes, tá, olha essa estrutura, como ela é parecida com essa aqui, só não é, eu não estou usando o range, né, e o hs a mesma coisa, as cargas horárias, só que aqui eu tenho ainda mais um probleminha, que eu vou ter uma lista, agora sim, né, uma lista de listas, porque eu posso ter mais de um, mais de uma turma, né, então eu vou primeiro separar por espaços, cada turma é separada por espaço, né, e é só em alguns casos, mas tudo bem, então eu vou pegar aqui, é, como é que a gente vai fazer, um chá de turmas, né, pode ser, hs.split com espaços, certo, e daí para cada turma, pode ser que só tenha uma, né, eu vou, eu vou, eu tenho que criar uma lista vazia, né, antes, vamos chamar de hs mesmo, vou chamar de hs mesmo, então meu hs agora, ah, não posso sobrescrever, né, turmas, eu não queria usar português também, né, como é que a gente vai fazer, deixa eu pensar, vamos dizer assim, opts, de opções, né, e, vamos fazer o seguinte, eu vou, ao invés de criar turmas, vamos fazer assim, for, vamos chamar de x em opts, vamos criar um, desculpa aqui, vamos criar uma lista vazia, tá, e daí, para esse hs aqui, eu vou separar ele, com o espaço, então o x vai ser cada, quando a gente olhar aqui, olha, por exemplo, isso aqui, o que eu tenho, né, eu tenho esse, trem grande aqui, de números, né, esses números aqui, separados por ponto e vírgula, e daí eu tenho um espaço, na verdade, aqui ele está quebrando uma nova linha, porque, na minha planilha, ele está com quebra de linha, né, mas é um espaço, então depois do 60930, tem um espaço, e daí tem um outro número comprido, e daí tem um espaço de novo, tá, então, aqui tem um espaço, aqui tem um espaço, certo, e aqui tem, tem aqui, e aqui tem um espaço, então eu vou acabar, quando dá um split, separando por espaços, eu vou ter, e, e uma lista com esse elemento, depois outra lista com esse elemento, depois outra lista com esse elemento, esse é o meu x, certo, cada um, cada linha dessa, dessa célula aqui, vai ser o meu x, tá, que está aqui, tá, e daí, é, para cada y, em x ponto split, aí eu vou separar, por ponto e vírgula, tá, então, para cada, turma, eu vou adicionar uma, uma lista, uma outra lista aqui dentro, vazia, certo, e, para cada horário, eu vou, nessa lista vazia, vamos pegar ali, o último endereço dela, né, a última lista, por exemplo, eu vou dar um append, desse horário convertido, para um número inteiro, tá, isso aqui é uma estrutura, bem complexa, né, de entender, tá, mas depois eu vou tentar, ah, voltar aqui, e explicar, um pouquinho mais devagar, tá, então, ficou, três laços, né, porque eu tenho, as linhas, certo, aí nas linhas, eu vou ter, é, a célula onde eu tenho, as turmas, separadas por espaço, e para cada turma, eu tenho os horários, daquela turma, separado por ponto e vivo, né, e daí o que eu estou fazendo, é, para cada, para cada linha, eu vou ter as opções, que são as turmas, né, e daí eu vou adicionar, uma opção vazia, é uma lista de listas, né, e nessa, nessa lista, nessa última, que foi adicionada, eu vou adicionar, adicionar, é, os horários, certo, e daí quando eu der o append, eu vou fazer isso aqui, na forma de uma lista, eu vou dar, eu vou colocar o id, a carga horária, o nome, vamos botar em inglês, né, o nome, primeiro nome, depois carga horária, né, pr, e aí, o hs, eu chamei de opts, né, mudei o nome dele, tá, 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver se isso aqui funciona, ele deu um erro, vamos ver o erro, ah, olha, lembra que eu falei para vocês, quando a gente tem, um elemento vazio, o que que acontece, né, aqui no caso, no, nas prioridades, quer dizer, que eu estou tentando fazer um int, eu dei o split, ele retornou uma string vazia, né, e daí não, ele não consegue fazer isso, certo, então, tá, beleza, eu tenho que fazer um teste, para ver se ela está vazia, né, eu acho que é essa a minha saída, tá, então, isso aqui pode ser feito numa linha também, tá, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou dizer que isso vai ser uma lista vazia, e se, é, pr for igual a uma string vazia, é, se não, aí ele retorna essa lista aqui, tá, esse é um teste de uma linha também, que é permitido fazer em Python, tá, ele vai retornar uma lista vazia, é, se isso aqui for verdade, se não, ele vai retornar essa conta que eu tinha feito já antes, tá, e o que me faz pensar, que aqui também pode ter um problema, né, vamos ver, talvez não, porque aqui nunca acontece de estar vazia, todas as turmas têm horários, né, vamos ver, é, não deu erro, bom, se eu tiver sorte, deu certo, vamos ver aqui, print dados, olha aí, então, como é que ficou, né, é uma lista de listas, de novo, né, onde a primeira, cada lista, é uma linha, então aqui é uma linha, por que que eu sei que aqui é uma linha, eu já tenho um olhar, né, eu tenho um olhar voltado para isso, né, então, é, nem sempre, nem todo mundo vai estar enxergando já, como eu enxergo, eu abri esse colchete, é mais de fora, então essa é a lista principal de todos os meus dados, então aqui estão as linhas, né, e cada linha, abre uma lista, quando é que fecha esse colchete, né, não é aqui, porque abriu de novo, aí fechou, fechou aquele que é recente aberto, aí abriu, abriu, tem que fechar duas vezes de novo, fechou, fechou, aí aqui, fechou a terceira vez, aí fechou aquele lá, né, tá, então, eu tenho que olhar a correspondência dos colchetes, né, isso aqui é a primeira linha de dados, e daí, isso aqui, é a segunda linha de dados, né, começa aqui, vai até, até aqui, né, e, e para cada linha de dados eu tenho, olha, não tem mais aspas, então aqui é o inteiro, que é o índice, o nome, aí que sim tem aspas, né, o nome da disciplina, a carga horária, inteiro também, a lista de dependências, aqui tá vazia, mas é, é, mais adiante a gente tem, olha, quer ver, aqui os horários, né, vamos adiante, ó, cálculo B, por exemplo, né, tem uma lista de um elemento, que é o 1, que é o cálculo A, né, que é a dependência, e as opções de horários, nesse caso, é uma lista de listas, essa lista de listas, só tem uma lista, que é um horário, mas física, né, aqui ó, física 2, é uma lista de listas, tem o primeiro horário, vem até aqui, o segundo horário, até aqui, e o terceiro horário, até aqui, as três turmas, né, com seus, um, dois, três, quatro, cinco horários, né, cinco horas, né, semanais, tá? Talvez fique mais fácil de visualizar, né, se eu imprimir assim, né, dando uma nova linha, tá? Então, eu gostei, acho que isso aqui, vai resolver o meu problema, tá? Beleza, então agora eu já tenho os dados, de uma forma que eu consigo acessar, cada elemento, ver o que ele tem, o que significa ele, né, agora eu quero ordenar, tá? Pra ordenar, é, eu não faço isso toda hora em Python, então eu não sei se eu vou lembrar agora, senão a gente abre uma aba e olha aqui na internet, né, mas se eu não me engano, vamos ver se eu vou lembrar, eu uso dados.sort, aí eu tenho que dizer o que que eu vou usar na hora de, é, ordenar, né, aí eu tenho que, então, pra isso eu uso o parâmetro chave, a chave de ordenação vai ser, aí eu, se eu não me engano a palavra, alfa, era alfa, era delta, eu não lembro agora, era alfa, né, alfa, não lembro, lambda, 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 né, lambda, x, lembrei, lambda, x, né, o que que é esse lambda x, ele tá, essa lista, o x vai ser o elemento da lista, e eu quero ordenar de acordo com, o elemento, o elemento x vai ser essa sublista, certo, e daí, pra cada elemento aqui, o que, a minha chave de ordenação vai ser, o x na posição cargo horário, ou seja, é, zero, é o id, um é o nome, dois, né, zero, um, dois, dois é cargo horário, tá, é isso aqui, e eu quero também passar esse reversed, igual a true, que ele vai ordenar de trás pra frente, daí, né, ele não retorna valor nenhum, tá, ele vai ordenar a lista no lugar, então vai ser a mesma lista, o mesmo nome, o resultado vai ficar ordenado, do maior pro menor, alguma coisa eu errei, reverse, ah, reverse, eu acho, tá, beleza, tá, então, for, dado, em dados, print, dado, olha, todas de 90 horas primeiro, todas de 75, todas de 60, né, todas de 45, todas de 30, ficou em ordem, né, tá, vamos pro nosso algoritmo agora, então, tá, pro meu algoritmo, que eu quero fazer, é o seguinte, bom, eu tenho que saber quantas disciplinas eu tenho, porque eu tenho que cursar todas, né, então, eu acho que eu vou fazer um while, eu sei, total de disciplinas, vai ser o número de linhas, né, então, é, total, é igual, eu acho que vai de total, tá, lendo dados, é a quantidade de dados, é a quantidade de disciplinas, tá, esse é o meu total, tá, então, eu tenho esse total de disciplinas pra cursar, além disso, eu tenho uma, que nem eu falei, né, o meu problema é que eu tenho uma disponibilidade limitada todo semestre, né, então, o que eu preciso fazer é decidir o limite, né, limite do semestre, vamos botar 240 horas, por exemplo, e aí eu vou ter que fazer a minha alocação semestre a semestre, então, vamos chamar, por exemplo, de plano, eu vou ter um plano de curso, que vai ser uma lista das disciplinas que eu vou fazer cada semestre, pode ser? Vou montar uma lista vazia, tá, e, eu acho que eu posso ter também as minhas cursadas, porque eu vou ter que ver as dependências, né, cursadas, é, vai ser uma lista também vazia de todas as disciplinas que eu já cursei, tá, então, a ideia do plano é ser uma lista de listas, onde eu tenho uma lista de disciplinas de cada semestre, meu limite é 250 horas por semestre, e as disciplinas cursadas vão ser todas as disciplinas que eu já cursei, e eu posso fazer, então, o while, né, lendo, né, o comprimento de cursadas, menor do que o total, enquanto eu não cursei todas, eu vou ficar aqui dentro, beleza, tá, daí, cada vez, dentro desse while, toda vez eu vou ter que percorrer essa lista, várias vezes, né, percorrer essa lista de disciplinas, em ordem, né, já tá em ordenada, vendo quais que eu posso cursar, certo, então, é, for, dado, em dados, né, isso a gente já fez algumas vezes pra imprimir antes, né, daí, pra cada uma delas eu vou ver, tá, se eu não cursei ainda, ela é uma candidata, certo, então, acho que a primeira coisa que eu posso testar é se, é, bom, eu posso primeiro abrir, né, isso aqui, eu podia já abrir direto também, né, eu posso fazer assim, tá, ou eu posso até já abrir direto aqui, ó, aí eu vou, então, primeiro eu posso testar se o ID dessa disciplina não está no, na lista, not in, né, cursadas, e eu queria aqui, deixar em inglês, tá, é, done, eu não queria botar plane, eu vou botar, vou botar, semesters, aqui eu vou chamar de data, né, aqui eu vou chamar de data, né, então eu vou botar aqui, né, total é em inglês, tá, então aqui é done, beleza, data, data, tá, vou dar isso aqui de novo, funcionou, isso aqui de novo, funcionou, tá, então aqui, se o ID não está nas cursadas, beleza, então é uma disciplina que eu, é uma disciplina que eu posso cursar, certo, eu tô percorrendo todas elas, tô olhando uma por uma, tá, então essa aqui é uma disciplina que eu não cursei ainda, eu vou querer cursar, tá, aí eu vou ter que ter uma variável aqui que vai avaliar o número de horas que eu ainda tenho nesse semestre, tá, que me fez pensar também que toda vez que eu entrar nesse laço eu tenho que criar um novo semestre, então aqui, nesse laço, eu acho que antes aqui, ó, eu vou, ao invés de criar de vazio, eu posso fazer uma lista com uma lista vazia dentro, e esse é o meu primeiro semestre, certo, acho que é isso, tá, e eu vou ter também a carga horária do semestre, né, então a carga horária, horas left, vamos chamar assim, as horas que eu tenho disponíveis, tá, eu vou ter todo o limite no início, eu tenho um semestre vazio, sem nenhuma disciplina, e eu tenho todo o limite de horas, tá, e a minha lista de disciplinas cursadas vai ser vazia, essa é uma lista vazia, tá, então é uma lista de listas, onde a primeira lista está vazia, que vai ser onde eu vou preencher as disciplinas do semestre, e eu vou ter todas as horas disponíveis, tá, tá, então, agora, então, enquanto eu não tiver feito todas as disciplinas, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer toda a minha lista, vou ver se o ID não está entre as cursadas, não está, eu quero ver se o tempo, né, então, se a carga horária, IFCH, é menor do que hours left, tá, então, eu tenho que ter horas disponíveis ainda, né, isso aqui podia ser um end, certo, o que mais? tá, ah, bom, se essas duas condições satisfazem, eu tenho que ver se eu tenho os pré-requisitos, né, então, para cada pré-requisito, é que esse SPR é uma lista de pré-requisitos, né, então, eu tenho que ver cada um deles, se todos estão dentro da minha lista de disciplinas cursadas, certo, o que que eu vou fazer? Eu posso daí, para fazer isso, é, eu vou usar uma flag, o que que é uma flag? Eu vou abrir aqui um parênteses, para a gente entender como é que funciona uma flag, suponho aqui que tem uma lista de, é, frutas, tá, banana, naranja, abacaxi, é, uva, e, vamos repetir aqui, banana, e, o que mais? melancia, essa é uma lista de frutas, eu vou chamar de frutas, frutas, tá, o que que vai acontecer? é, digamos, que eu quero ver se tem banana nessa lista, eu quero ver se existe banana nessa lista, qual o problema? se eu testar, tá, tem banana, vai dar que sim, mas depois eu olho a próxima elemento, vou ver, tem banana, vai dizer que não, como é que eu vou ter uma, forma de gravar na memória que eu encontrei uma banana, certo? pra isso a gente usa flags, então, eu vou assumir que não teve uma banana, vou dar um flag igual a falso, e daí pra cada fruta, nas frutas que eu tenho, eu vou ver se, a fruta, for a fruta que eu tô procurando, no caso banana, eu vou dizer que encontrei, flag, igual a true, o que que vai acontecer? basta você encontrar uma vez a banana, que o flag vai ser true, se eu não, se eu não encontrar a banana nenhuma vez, ele vai seguir falso, tá, aí eu vou só testar, então, if flag, se for true, né, eu vou dizer, tem banana, se não, não tem banana, tá, então, ele diz que tem banana, agora, se eu quero testar, se tem, não sei, uma outra fruta agora, limão, tá, quer dizer que não tem banana, né, aqui tinha que ser a fruta que eu tô procurando, né, no caso, é, procura, igual a, limão, vamos dizer que essa aqui é a que eu tô procurando, que é uma variável agora, né, não tem, tem ou não tem, né, eu disse que não tem limão, se eu colocar aqui laranja, vai dizer, tem laranja, certo, então, esse tipo de estrutura aqui, é uma estrutura muito comum em programação, uma flag, tá, é isso aqui que a gente vai fazer aqui em cima, pra verificar se eu atendi os requisitos, tá, então o que eu vou fazer, eu vou primeiro supor que eu não atendi, flag igual a false, ou vou supor que eu atendi, deixa eu pensar um pouco, basta eu encontrar uma que não atende, né, basta eu encontrar uma que não atende, que eu vou dizer que, é, que não atende, tá, é, eu tenho que ter todos os pré-requisitos, não adianta ter só alguns, né, então, eu vou dizer que é primeiro falso, começa com falso, aí, pra cada pré-requisito, né, pra cada disciplina, vou chamar como isso agora, pra cada, pra cada, pra cada, pra cada, pré-requisito em pr, na minha lista de pré-requisitos, tá, if not, p, em done, flag, igual, vou botar true, né, true, eu vou dizer false, quer dizer que ele não atende o pré-requisito, tá, ao invés de flag, eu posso chamar aqui, ah, é, meets, requirements, ou meet requirements, né, meet requirements, igual to, meet requirements, igual false, aí, se eu passar todos esses laços, e todas estiverem, todo p, estiver na lista done, isso nunca vai ser verdade, e eu nunca vou mexer no valor de meet requirements, ele vai ficar true até o final, ou seja, ele percorre toda, todo esse laço, todos os pré-requisitos, e não vai ter mexido o valor, tá, aí eu posso testar aqui, if meet requirements, tá, ele, então agora ele atendeu os pré-requisitos, agora eu tenho que ver o horário, então eu tenho que ver os horários, que eu já estou usando, certo, no semestre, então para cada semestre também, além do limite, das horas disponíveis, né, eu vou ter também, o, as minhas horas semanais, né, weekly, que é, por exemplo, né, vou criar uma lista, para cada semestre, uma lista das minhas cargas horárias semanais, eu vou criar uma lista só, eu vou apagar ela, depois eu não vou gravar, tá, não vou, depois examinar, não vou gravar na memória, vou usar só para a gente calcular, quando a gente está alocando as disciplinas, depois a gente apaga, mas poderia, gravar, certo, uma lista vazia, tá, e daí aqui, eu quero fazer o oposto agora, lembra que eu falei que era o oposto, eu vou usar uma flag também, para ver agora se, nenhum dos horários, que eu preciso usar para essa disciplina, já está usado, mas aqui vai ser um pouco mais complicado, porque eu vou ter, para algumas disciplinas, como aquelas de física, mais de uma opção, então eu tenho que ver, para cada opção dessas, né, se eu consigo, é, se eu consigo usar o horário, ou não, né, para cada uma das opções, de horários, tá, então, é um nó, né, é um nó na cabeça, a gente resolver isso aí, vamos lá, eu atendi os pré-requisitos, pelo menos, né, e aí, e agora, o que que eu faço? então, eu vou ter, eu vou ter, na verdade, os pré-requisitos são atendidos, não importa qual, mesmo que, não atenda o horário, o pré-requisito vai estar sempre atendido, se eu já atendi, ele não vai desatender, né, ele vai continuar atendido, certo, então, pré-requisito eu não preciso mais verificar, então, na verdade, para cada opção, né, for opt in opts, para cada uma delas, né, aí, aqui, eu vou só pegar a primeira, tá, o que, na verdade, vai deixar um, vai ser um ponto fraco no meu algoritmo, porque, ele só pega a primeira opção, e pode ser que dê conflito com, depois com outra disciplina, e ele vai ser burro, ele não vai trocar, entendeu, ele vai pegar aquela primeira opção, e era isso, tá, podia ser um pouco mais, é, esperto, né, mas não vai ser, eu vou pegar só a primeira opção, nesse caso, tá, eu só quero ver se ele atende, e vou alocar já a primeira, a primeira, é, disciplina, tá, bom, então, para cada uma dessas opções, eu quero ver o que, se todos os horários estão disponíveis, então, para cada, aí então, for, para cada horário, em opt, eu quero primeiro ter uma flag, né, no conflict, igual a true, aí eu vejo, se aquele horário, já está ocupado, né, in, in, weekly, scad, se eu encontrar esse horário, já ocupado no meu weekly scad, eu vou dizer, que no conflict, é false, que eu tenho conflito, né, Se não, eu fui até o final, beleza E isso é dentro do laço Então, esse laço Eu vou fazer isso aí Eu vou continuar fazendo toda vez que eu encontrar o conflito Então, if no conflict Se não teve nenhum conflito Eu posso adicionar essa disciplina finalmente Eu vou dar um break Porque eu posso quebrar esse laço Vou sair fora desse laço, certo? E daí, saindo fora do laço, eu vou adicionar disciplina Para adicionar essa disciplina, eu tenho agora que ocupar o semestre Eu vou ter que Então, vamos por ordem Eu vou botar no meu done Na minha lista done Eu vou dar um append Dessa disciplina Que é id Certo? Se eu não esqueci ainda, né? Porque tá dentro desse laço aqui, né? Eu vou... Depois que eu coloquei no done No meu semesters No último semestre, né? O último que eu tô adicionando, né? Eu vou dar um append Dessa disciplina Vai ser nesse semestre aqui O que mais? O meu weekly scat, né? Eu tenho que gravar, tá? Esse H Vai ser o último H que eu olhei Tá? Então aqui em Python Até funciona, tá? Aí eu não posso... Eu não posso usar o mesmo nome, né? Ah não, é Isso aqui, tá? Como eu dei um break Quando eu encontrei Que não tinha conflito A primeira vez Que eu encontrei sem conflito Eu vou quebrar esse for Eu vou dar um break E o valor de H Vai ser o último horário Que eu encontrei, né? Os últimos... O último horário E o OPT também vai ser o último, né? Então o que me interessa É esse OPT aqui Eu vou alocar Todos esses horários do OPT Tá? Então no meu weekly scat Eu vou dar um Append de todos os APTs De todos os horários Do meu OPT aqui Tá? Então Como o OPT é uma lista E o weekly scat é uma lista Eu posso concatenar nessa lista O meu OPT Tá? Tô concatenando a lista de horários Agora que Que eu já aloquei Porque eu peguei essa disciplina Certo O que mais? Mais alguma coisa? Ah, e as horas disponíveis Eu vou ter que reduzir Minhas horas disponíveis, né? Então o meu... Como é que era o nome? Hours left, né? No semestre Vou subtrair O que? Vou subtrair as horas O CH, né? Que é a carga horária desse... Dessa disciplina Que eu testei aqui Tá? Beleza 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 Tá, agora eu tô pensando o seguinte E eu faço isso E eu faço isso e repito e repito Certo? Pra cada disciplina que eu posso cursar Depois que eu aloquei todas que eu podia Quer dizer que eu passei esse laço E aloquei todas que eu podia Eu tenho que começar um novo semestre Né? Então Pra cada laço Cada vez que eu dou uma passada desse... Eu leio os meus dados aqui, né? Cada vez que eu passar todos os meus dados Lendo eles Certo? Todas as minhas disciplinas Eu vou Fechar um semestre Porque eu não vou atender dependência no próprio semestre Eu não tô considerando isso Uma codependência no mesmo semestre Tá? Então eu preciso Atender a dependência no semestre anterior Né? Então tá Depois que eu fechei esse laço Eu já tenho então Um semestre fechado Certo? Então fora desse laço Quando eu encerrar esse laço Eu posso já adicionar um novo semestre Então na verdade eu tô me dando conta Que eu posso Só Deixar isso aqui vazio E antes de abrir o laço Toda vez que eu for abrir o laço Eu dou um semesters Ponto Append Vazio Uma lista vazia Certo? Eu vou apagar o meu weekly Sched Pra um novo semestre Esse aqui eu posso apagar Então Né? E as minhas lações disponíveis Vão ser todas Também posso mover isso aqui pra baixo Acho que é isso O meu dano eu nunca vou apagar E o semestre eu vou sempre dando A pena de um novo De um novo Eu sempre endereço Né? Eu vou Eu vou colocar no último As dispensas que eu puder É isso Provavelmente esqueci alguma coisa Né? Vamos ver se isso aqui funciona Aqui eu já ordenei Vamos ver aqui Tá Deu algum erro Ah, não é cursadas Agora eu mudei o nome É done Tá Não deu erro nenhum Vamos ver se a resposta faz sentido Vamos ver Semesters Né? O nome Então eu vou demorar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete anos e meio Pra cursar engenharia dessa forma Tá? Cada linha aqui Né? É um semestre Certo? Cada linha é um semestre Eu começo Cursando o que? Calculo Um, cinco e sete Eu podia ter colocado Na verdade Ao invés do id Colocado o nome Né? Ia ficar mais interessante Já que eu tenho nome Tá Começo Cursando cálculo Algoritmos Desenho técnico Depois cálculo B Álgebra linear Engenharia econômica Né? Depois física 3 Física 1 E sistemas digitais Como assim física 3, né? Aposto que O que acontece É que física 3 Ela depende do Oito Oito é só cálculo B Olha Então eu posso calcular Como ela é uma disciplina De noventa horas E a disciplina física 2 É setenta e cinco Ele começou com física 3 Olha que interessante Já que atendia O pré-requisito, né? Então física 3 Física 1 E sistemas digitais Depois física 2 Estrutura de dados Ecosciências diferenciais A Introdução ao curso Né? Depois mecânica do só Dos microcomputadores Informática industrial Metodologia científica E assim por diante Montou o semestre inteiro Tá? Se eu quero saber Quantos semestres Vai demorar, né? Quinze semestres Sete anos e meio Né? E se eu tivesse mais tempo? Se eu botasse aqui Então É 360 horas Por Semestre Aqui que vai acontecer Agora eu posso Eu posso cursar Mais disciplinas Né? Por semestre E no final Eu vou cursar O curso inteiro Em Nove semestres Agora já ficou Mais interessante, né? Quatro anos e meio Certo? Tem um planejamentozinho Aqui De como cursar Esse curso Em quatro anos e meio Tá? Bom Quem conseguiu acompanhar É Eu encerro Pode encerrar por aqui Tá? É Eu queria retomar Alguns detalhes Tá? Essa parte aqui Olha Essa parte Talvez tenha ficado Complicada de entender Né? Do É A parte mais difícil De entender Eu acho Deve ser essa Da É Carga horária Dos horários Dos conflitos de horários Porque eu tenho É Eu tenho mais de uma Turma Certo? Eu tenho que encontrar A turma que É Não dá conflito Né? O que acontece é Que eu Eu faço um laço Eu fiz um Uma solução meio Gambiarra aqui Né? O que eu faço É que eu faço um laço Pra todas as turmas possíveis E pra cada uma delas Eu vejo se deu conflito Ou não deu Se não deu conflito Eu paro Eu encerro Esse laço Esse break Ele encerra O laço mais de dentro Na verdade Esse aqui Né? Não Esse já Já tinha saído Esse aqui Esse aqui Tá? Esse laço Ele fechou aqui Ok? Então esse de fora Esse break Vai quebrar esse laço De fora Ou seja Assim que eu encontrar É Uma opção que não Dê conflito Ele Para Tá? E o resto Ele é igual Aqui em cima Então Ele é como Esse aqui Olha Ele Começa dizendo Aqui era o meet request Aqui é o no conflict Esse é o flag Né? Ele dá true E daí Para cada opção De horário Que essa disciplina Vai exigir É Eu vejo Se eu já tenho Naquele semestre Esse horário Ocupado Se eu tiver um Ocupado Eu vou dizer que É mentira Isso aqui É Não Já não atende Isso é falso Basta encontrar um Que não atende Então eu podia otimizar O algoritmo Já dizendo Tá Se eu encontrei um Que não atende Eu dou um continue O que significa isso? Quer dizer que Ele nem vai Seguir esse laço Interno Assim que encontrou Uma que não atende Ele vai Para a próxima Para a próxima Turma Né? Ele vai encerrar Esse laço Aqui também Né? Tá? Ele quebra o laço Daí Né? Vai dar o mesmo Resultado de antes Só ele vai ser mais Ele otimiza um pouco Né? Na verdade No computador moderno Tu não nota a diferença Que é uma coisa muito Muito rápida Né? De executar Ok? Então Esse é um problema Bastante complexo Mas assim Relativamente simples Ele não tem Ele é complexo Porque ele tem Uma quantidade grande De dados Né? Tem um semestre inteiro São dados reais Né? Tem bastante informação Aqui dentro Certo? Claro que ele é complexo Mas notem que É só Laço for É if É flag É lista Lista de lista Não tem nada De muito complicado De De muito avançado Vamos falar assim Né? Em linguagem de programação É só um exercício O que é programação aqui? É um exercício De tu colocar Conseguir Manter na tua cabeça Uma estrutura Que tem hierarquias Que tem hierarquias E não se assustar Com ela Conseguir olhar Quando tem uma Uma lista De listas De listas E um laço Dentro de outro laço Dentro de outro laço Né? Tá? Pra alocação de tarefas Em linhas de produção Tá? O que acontece é que Ao invés das disciplinas Eu teria as tarefas E os tempos Delas Eu não tenho A questão Dos horários Das disciplinas Né? Então isso aí não existe Eu só tenho Os pré-requisitos Certo? Então toda essa parte Aqui É Essa parte aqui Olha Não precisa Né? Essa parte Da questão Dos horários Não precisa A gente não Não precisa olhar isso Né? Pra alocação De tarefas Numa linha de produção Só precisa ver O tempo de ciclo Né? Se o nosso tempo Atende E se os pré-requisitos Atendem Tá? É uma coisa Um pouco mais Simples Tá? Eu espero Ter ajudado Eu sei que é complexo Né? Enfim Quem conseguiu Acompanhar Parabéns Quem não conseguiu Espero que tenha Aproveitado Pelo menos um pouco Né? E Até A próxima oportunidade Então Até mais Tchau Tchau Tchau